O americano, viva a concorrência. Royal Enfield baixa preço de moto em até 3 mil reais. Efeito Shinnerai? É americano, durante esse mês de março, pelo menos é o que trazem dois sites conceituados aqui no Brasil, a Royal Enfield está com uma promoção em uma de suas motos e em alguns locais. Ela está tirando essa questão do frete e esse preço pode custar até 3 mil reais abaixo do preço que estava sendo praticado atualmente. Mas a grande questão que fica é o seguinte, seria essa ação da Royal Enfield coordenada ou impulsionada, incentivada pela chegada de motos da Shinnerai, que nós sabemos dos três modelos da Shinnerai na casa das 250 cilindradas que estão já confirmadas aqui para o Brasil? Será que isso tem a ver? Será que realmente estamos tendo uma competição no mercado nacional, o que talvez seja muito bom para o consumidor final? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma análise desses fatos aí, porque eu acho que tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu acho que no final, quem se beneficia com tudo isso, certamente é o consumidor final. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e também deixa um comentário, beleza? Americano, se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da mocinha varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa. Você pode simplesmente acessar esse QR Code que está entrando aqui na tela ou lá no link na descrição do vídeo, tem um site, tem o link do site, você pode ir lá e adquirir uma cota e de quebra se participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem da revista Motu, Rafael e Mioto, fala o seguinte, Royal Enfield Hunter 350 com condições especiais e frete grátis em março. De acordo com a marca, o modelo tem preço final R$19.990 na opção Dapper e R$20.990 para Rebel, que é o topo de linha. E também a revista Motociclismo diz o seguinte, Royal Enfield oferece facilidades para a compra da Hunter 350 em março. E diz o seguinte, que a Royal Enfield promove uma campanha promocional para a Hunter 350 durante o mês de março de 2024, oferecendo incentivos como descontos, capacete, frete grátis na compra do modelo. Se você quiser, dá uma entradinha nos dois sites aí e leia a reportagem na íntegra. Americano, vamos lá. Nós estamos num mercado aqui no Brasil onde nós temos uma disponibilidade baixa de motos custom, de uma maneira geral. E obviamente essa moto em questão, a Hunter, não é uma moto custom, é uma moto na categoria das Roadster. Mas ela foi trazida aqui para o Brasil para ser a moto de entrada da Royal Enfield, ou seja, o posicionamento da empresa de que ela custaria menos na plataforma J da Royal Enfield, ela seria a moto que custaria menos e assim ela tem feito. Mas obviamente ela ficou um pouco acima do preço de site, que é exatamente esse preço de R$19.990 para o modelo mais básico. E obviamente você tem a adição de frete para todos os modelos, variando entre os estados e entre os concessionários do Brasil afora. Então o que a Royal Enfield faz com essa ação, na realidade, é retirar esse frete, deixar esse preço de fábrica e botar esse preço igual para o Brasil todo. O que já nos mostra duas coisas interessantes, de que realmente algo está mudando no mercado, porque é impressionante que isso tenha acontecido logo depois de algumas semanas, quando foi noticiado na mídia pela primeira vez que a própria Shinerei traria motos diferentes para o seu mix de motocicletas, inclusive três novas motos custom de 250 cilindradas. E o segundo ponto que eu acho interessante é que mostra que, independentemente de qualquer coisa, tem condição de trabalhar com o preço que é sugerido no site, sem adição de frete, né? Tanto é que isso é feito algumas vezes. Todo mundo se lembra que lá no final do ano passado, também foi feita essa mesma ação, não só para a Hunter 350, mas também para outras motos, como por exemplo a Classic 350, e eu não me lembro exatamente se foi feito para a Meteor 350 também, mas para a Classic com certeza foi feito esse tipo de ação aí. Vamos lá, gente, eu falo desde o início aqui. A situação aqui no Brasil é muito confortável para a Royal Field com essas motos na plataforma J, né? Por quê? Porque ela é a única que tem motos para atender o mercado na categoria Custom com a Meteor 350, na categoria Clássica com a Classic, né? Que a gente chama de Classic aqui no Brasil 350, e na categoria das Broadster com a Hunter 350. Desde lá de trás eu falo a mesma coisa, uma hora isso aí vai mudar, porque a partir do momento que você tem um player, entra no mercado, e obviamente já trazendo aqui em questão também, e parabenizando a Royal Field por essa ação aí no Brasil de realmente encarar esse mercado e trazer motos para esse mercado, mas obviamente que eu tenho certeza que ela também já esperava que em algum momento outros players iriam se ligar de que isso, né, é uma pizza que tem que ser dividida os pedaços, né? É aí que eu falo desde lá de trás. Não estou nem falando das motos da Shinerai especificamente, né, que são motos em parceria com a Lifan, senão até fica repetitivo, né? Já falamos bastante sobre isso nessa semana, mas eu acho o seguinte, outros players vão começar a olhar para esse mercado, e é natural que isso aconteça, né? Porque, por exemplo, você pega a Royal Field, no ano passado ela vendeu 12 mil motos, né? Das quais uma grande porcentagem, uma grande porcentagem, um grande percentual, né, dessas 12 mil motos foram representadas exatamente por motos da plataforma J, principalmente a Meteor 350 e a Classic 350, tendo em vista que a Ranta chegou mais no final do ano, né? Então é natural que outras marcas olhem para esse mercado e queiram participar da divisão das fatias da pizza desse mercado. E aí que eu trago, que eu discuto bastante nos vídeos passados de que em algum momento essa história toda vai também despertar o interesse de marcas hegemônicas que no Brasil não tenho dúvida nenhuma disso aí. Porque a partir do momento que o mercado, né, que é nichado, começa a crescer, né, e que outras pessoas que talvez estejam em outras categorias de moto começam a olhar para esse mercado e começam a não achar a representatividade da marca que eles consomem, né, como por exemplo as marcas hegemônicas aqui no Brasil, nas marcas que estão aqui há muito tempo, eles podem correr o risco de migrar para outras marcas. Né? Então, essa questão toda me parece muito bem estabelecida de que qualquer player que está aqui hoje, inclusive os grandes, eles têm condições e oportunidades de colocar qualquer produto no mercado, inclusive produtos que vão competir com esses produtos que estão dando certo aqui no Brasil. E é dentro desse contexto que você tem, obviamente, a chegada da Shinerai com essas três motos, né, que você tem, obviamente, uma, né, vamos dizer assim, uma ligada de atenção de grandes marcas que estão de olho nisso aí, pode ter certeza disso aí, né, nem que seja fazendo estudo de mercado prospectando lá pra frente, isso tudo chama atenção, tá? Porque no frigir dos ovos qualquer marca ela quer vender, no frigir dos ovos qualquer marca ela quer ser representativa no mercado e ser representativa não significa ser representativa em apenas um segmento, até porque as coisas estão mudando a passos muito largos, né, estamos passando por um processo de eletrificação, de mudança de matriz, então tem muita coisa acontecendo e é natural, né, que a entrada de novos players, né, mude estratégias em players que já estão no mercado como foi o caso agora da Roanfield. Ah, é coincidência? Pode até ser que seja coincidência, mas pode ser também que tenha sido impulsionado pela notícia de que marcas que são tão representativas quanto ou muito mais, vamos dizer assim, porque é a terceira que mais vende no Brasil, né, vamos colocar assim, está atrás apenas de Honda e Yamaha, né, começam a trazer motos que vão obviamente fazer com que essa pizza ela seja dividida em mais pedaços, em mais pedaços, tá? E aí você tem ações como essas aí que estão acontecendo, né? Quem se beneficia disso aí? Óbvio, quem se beneficia somos nós, consumidores finais, que temos oportunidades, né, de decidir onde colocar o nosso dinheiro. Eu sempre digo isso aí, né, pra quem gosta de demonizar entrada de marcas, né, de falar pelos cotovelos, eu sempre digo isso aí, é muito melhor um mercado extremamente diverso pra você decidir onde você vai do que um mercado engessado, né? é um mercado conservador, engessado, com duas, três marcas mandando na história toda. Então, meu amigo, vamos prezar pela diversidade de marcas e modelos aqui no Brasil, porque no final do dia, quem se beneficia são os consumidores finais. Beleza, americano? Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Um excelente domingo pra você, pra sua família, uma semana abençoada que começa no dia de hoje e certamente nos falaremos durante a semana aí todos os dias. Beleza? Um abraço pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.